Olá, boa noite. Estou bem contente aqui de ter mais uma conversa com vocês de arte em tempos de guerra. E essa noite, querendo dar um fechamento daquelas quatro lives sobre questões a respeito do gênero artístico, o retrato, hoje eu queria fazer uma pergunta, onde a beleza está fundada? Então, para a gente continuar em outras lives, vamos falar do gênero da paisagem, da natureza morta, da pintura histórica, enfim, de outros temas, mas eu acho que seria importante a gente falar sobre a beleza, pelo menos em duas lives, e essa é a minha proposição aqui com vocês, está bem? Então, eu sinto saudades de vocês aí, porque realmente uma vez por semana é pouco, porque também, como eu falo nessas conversas, elas me oxigenam no dia a dia solitário aí do trabalho de ateliê, né? Então, é uma maneira de trazer questões, de dividir com vocês observações. Então, eu falo assim, é uma live difícil, porque eu não tenho um roteiro, eu não tenho um roteiro para falar para vocês, mas eu pensei, depois de abordar o retrato e na última live falar um pouco da situação da representação da figura humana na arte brasileira, da época do modernismo, e eu achei importante a gente voltar lá para trás. E eu pensei assim, na cultura grega, a noção de beleza, ela estava fundada onde não havia excesso. Então, isso inclusive tem o templo de Delfos, é uma das inscrições que tem nesse templo. Então, eu achei interessante, a live para mim vai ser dirigida por duas coisas, essa noção, nada em excesso, que vem da cultura grega. E uma outra questão, você vê que a memória da gente pode nos trair. Eu li, e não me lembro direito, um pensamento, uma reflexão do pintor Henri Matisse, a respeito do desenho, e que ressoa em mim. Então, assim, eu estou fazendo a ideia daquela reflexão do Matisse, era assim, falando que o desenho é uma perpetuação, acho linda essa palavra, uma perpetuação de um acontecimento captado pelo olhar. Nossa, eu quando, eu me lembro que se não é dito dessa maneira, é alguma coisa em torno disso. Então, o desenho é uma perpetuação, é uma fixação, de tornar permanente um acontecimento que a sensibilidade revela, dá a ver, vamos chamar assim, dá a ver, oferece. Então, seria, eu tenho a impressão que é aí que está fundada a minha visão de artista, de, talvez, principalmente a questão da pintura, do desenho, da gravura, da bidimensionalidade, tem a ver com essa perpetuação, às vezes de um estado emocional e, às vezes, de outras coisas. Então, eu também quero ouvir de vocês, se vocês partilham um pouco dessa visão. Então, a live de hoje é até difícil para mim falar, porque é uma divagação, divagação sobre a beleza, onde ela está fundada e por que isso? Porque a gente vem falando do retrato e nós vamos continuar falando de outros gêneros artísticos. E, quase sempre, a gente usa como parâmetro questões que vêm fundadas ali, fundadas numa economia, numa noção de economia. E, quando eu falei dessa visão grega, nada de nada em excesso, e também fundada, assim, talvez, numa perpetuação de um certo estado emocional, ou, então, alguma característica da expressiva que fica, vamos dizer assim, em estado de suspensão. Então, seria arte colocar em suspensão um acontecimento que pode ser uma harmonia, pode ser uma desarmonia, desequilíbrio, né? Enfim, eu acho que é por aí. Então, para começar, eu vou começar uma imagem, um fragmento de um autorrelevo grego, e que eu me pergunto sempre, quer dizer, onde está fundada a beleza? Tem uma coisa maravilhosa aqui, nesse fragmento em argila, né? E que vale a gente se indagar se arte tem a ver com isso, se arte, ao longo do tempo, fala da mesma coisa. A noção de beleza, ela se modificou com o tempo, com as circunstâncias. E, como eu já fiz uma série de conversas, de palestras, sei lá como chamar, sobre a beleza, não vou repetir aqui, mas eu vou me perguntar se, na contemporaneidade, ela é uma ferramenta, ela é um parâmetro para a gente se relacionar com a arte. A noção de beleza, se ela, a partir da modernidade, se ela muda de tal maneira, ou não mudou, enfim, é legal que não tem uma resposta, né? Então, aqui eu estou vendo que a Maria Francisca fala que, justamente, a noção de beleza tem a junção da noção de nada em excesso, e que um artista, alguma coisa que o artista captura, né? Dá a ver. E isso não é qualquer coisa. Agora, eu perguntaria para a Maria Francisca, tá, você definiu isso, e por que que isso interessaria aos outros? Isso daí se resume numa experiência unicamente autorreferente? Ou o artista, quando faz isso, essa experiência que ele capta e que ele oferece ao olhar dos outros, por que que isso dá, né? E aqui tem o Rogério Páscoa, que acho que também é artista, ele está se referindo ao pintor do abstraçonismo, do abstrato norte-americano, Richard D. Benkorn, dizendo que ele nunca prescindiu do sublime. Então, é um termo bem interessante também para pensar. Então, voltando àquela frase do Matisse, se seria a perpetuação de um acontecimento. Esse acontecimento, ele é oferecido através de um dos nossos sentidos. Então, a noção do perene, do perpétuo, o que é permanente, será que é isso mesmo em arte? O que é permanente, o que é... Eu posso ver uma obra de arte da Idade Média, da mesma maneira que eu vejo do período barroco, ou do século XIX? Então, essas questões, eu acho que são questões que podem nos orientar, nesse semestre todo, que a gente está falando sobre os gêneros artísticos, e a mudança deles no tempo, com o passar do tempo. Eu selecionei... Então, é interessante eu ouvir hoje o que vocês estão falando, que suspensão é um sentimento, é um estado de sentir, perceber. Aí eu perdi o resto, foi muito rápido aqui. Eu não sei se... Se o acontecimento, para mim, não é isso. O acontecimento é uma coisa que está fora de nós. Mas um acontecimento... Quer dizer, uma folha se desprender de uma árvore, ele pode ser um acontecimento. Para ele ser um acontecimento, tem que existir quem faz essa operação. Essa operação ser reveladora do que nos faz mais humanos, né? Eu diria assim, né? Tem tantos comentários que eu... Olha, eu acho que tem vários comentários aqui que eu não sei se é isso, né? Para mim, a arte, eu acho que ela revela, ela dá acesso a camadas que estão além... Que o sentido nos reduz a uma unicidade. Por exemplo, eu já falei, né? Em uma outra live, por exemplo, a publicidade trabalha com um sentido único. Senão, ela não é eficiente. Senão, ela não é eficaz, né? Então, enquanto que é arte, a matéria-prima dela é a ambiguidade. E o que, de certa forma, às vezes é arte, até angustia. Porque ela nos faz habitar um terreno não estável. De questionamentos, né? É nesse sentido. Então, eu acho que arte, ela te dá acesso, através de uma captura de um acontecimento, através, vamos dizer, das ferramentas sensíveis daquele que a observou, e que vai tirar das circunstâncias, para poder perpetuar aquele acontecimento. Eu diria que, assim, não sei se eu estou sendo claro, eu estou dando uma responsabilidade para o artista de fazer essa operação quase que mágica, né? De uma perpetuação... Eu estou lembrado, assim, já mencionei para vocês, as cavernas, não exatamente de Lascaux, na França, no sul da França, mas até na Patagônia, eu devo ter me referido, que tem umas cavernas que têm, nas paredes da caverna, uma série de pinturas com mãos, muitas mãos sobrepostas, né? Que a gente pode olhar aquilo, talvez, como o primeiro retrato do ser humano, esse registro de uma presença, né? Eu acho que, quando a gente olha isso, eu tenho certeza que quem fez isso, também se afastou e se surpreendeu que aquilo tinha uma potência que escapa, que escapava até quem faz, que não se sabe, inclusive, quem faz aqui, quem conduz aquilo. Mas, uma vez revelada, ela ecoa na nossa alma, no nosso espírito, e a gente produz, através das sensações, a gente produz pensamentos, que é aí que reside o humano. E aí, para mim, é aí que reside a questão da arte, né? Então, ainda falando nada em excesso, eu mostraria uma imagem grega, que, para mim, de uma escultura grega, que não tem nada em excesso, né? Tem uma construção da beleza. E eu diria que, eu estou vendo um comentário da Ludmilla, em relação a alguma frase da Janete Zé, do que eu perdi, que se a beleza é um dos maiores valores que o artista tem para perseguir, né? Sim, acho que sim. Embora na arte, no século XX, tem muitos momentos que a questão da ideia, da precisão da ideia, se suplantou à questão da beleza. E talvez a gente pudesse ser um outro nome se a obra de arte, ela dá acesso a uma certa noção de verdade, uma verdade que não consegue ser traduzida, né? Mas que, através do contato com a arte, a gente tenha uma noção, uma intuição dessa possibilidade, né? E, sem dúvida, a noção de beleza que a gente está falando e onde ela está fundada, ela não é permanente. Embora, ao longo aqui da nossa conversa, eu vou passar um pouquinho durante séculos. Então, algumas coisas ficaram permanentes, né? Quando a gente olha uma pintura, um afresco do Piero della Francesca, de 1400, deixa eu ver o ano, sim, de 1472, é inegável que a gente tenha uma experiência de beleza frente a isso, de mistério, de tudo. Tanta coisa que essa obra, que ela tem uma construção tão sofisticada, baseada numa noção de ordem, de proporção, de harmonia, de mistério, de um tempo congelado, tantas possibilidades. Eu me pergunto, onde está fundada isso? Onde está fundada? É nisso? É na ordem? É na harmonia? A noção de beleza está aí? Ou até na arquitetura, se a gente entrar num palácio, de um arquiteto do começo do Renascimento, o Paládio, na cidade de Vicenza, você vê esse palácio, olha as proporções, olha a harmonia, a noção de simetria, dá uma vontade quase de gritar, quando você vê isso, de gritar assim, de entusiasmo. Então, eu queria dizer, às vezes, que a noção de beleza, será que ela é uma noção completamente subjetiva, se ela é cultural? Então, tem várias questões que a gente poderia levantar onde está a beleza, para poder prosseguir nos gêneros artísticos e ver quando que isso aparece. Por exemplo, a noção de ordem, quando a gente vê uma pintura do Mundrian, a gente não tem dúvida que trata disso, que trata também de um equilíbrio, de uma ordem, uma certa ordem, que está numa assimetria. É isso. Ou então, quando a gente olha uma pintura, o Nascimento da Vênus, uma pintura típica do Renascimento, do Botticelli, explorando o tema mitológico, ele constrói uma pintura com uma potência enorme, e toda fundada nos valores do Renascimento. É incrível. Quanto mais a gente olha essa pintura, tão linda que ela é. Mas esse tempo congelado que ela contém, talvez seja aí que resida a beleza. esse tempo congelado que fica perpétuo para sempre, como fundada nessas sensações que isso guarda, que é guardião, e a possibilidade da gente habitar isso, essas sensações, talvez aí a gente consiga saber onde está a casa da beleza. ou a gente pegar um tema das ninfas, que apareceram tanto, o nu feminino, e pensar que esse gênero, essas pinturas, elas tinham um destino. Acho que eu já falei em uma live lá atrás. O destino delas eram pinturas de câmera. Essa pintura não ficava na sala de um palácio, de um senhor, de um burgo, não, não. Ou de alguém poderoso, um comerciante, não. Elas tinham uma função, inclusive, erótica, de ficar na estança, no quarto, a pintura de câmera, que é uma função de excitação sexual. Mas esse gênero, ele existiu bastante, e foi um tema tratado por muitos pintores. Então, a noção de beleza, deixa eu ver se eu acho mais para... Perdão. Eu fechei aqui. Ela tem, aparece aqui também, no Giorgione, uma pintura de 1500. Esse quadro, começado por esse pintor Giorgione, que foi professor do Tiziano, que terminou. O Giorgione pintou aqui a sua esposa, a sua companheira, e ele faleceu durante a execução dessa pintura. E ela foi terminada pelo pintor Tiziano, que foi seu discípulo, aprendiz no ateliê do Giorgione, e que, depois de alguns anos, realiza o mesmo tema, a Vênus, explorando um erotismo aqui, a Vênus, adormecida, com a mão no sexo, como... não sei como o quê, como incitação talvez erótica, a gente só pode fazer suposições, e aqui no Tiziano, ela nos encarando uma pintura de construção extremamente complexa, porque a figura feminina não está no espaço que a gente vê em perspectiva daquela sala onde a gente vê uma perspectiva no chão, onde se vê as duas figuras, uma figura abrindo um baú e procurando alguma coisa nesse baú. Toda aquela construção, aquele espaço, essa figura que está num plano mais próximo do observador, ela cria, eu acho que um mistério, uma espécie de inquietação, e que, a meu ver, é aí que reside a noção de beleza. Então, eu acho que talvez a exatidão não é a verdade na arte. Isso que eu acho que é interessante. Pensar que não é, a verdade não vem da exatidão, ela pode vir justamente do engano. Então, deixa eu continuar. Então, eu tinha mostrado essa primeira Vênus, ou a gente pode apresentar também a Vênus e o amor. Esses temas mitológicos, esses gêneros, que eu falei, numa live futura, eu vou explorar, vou começar a conversar para vocês, e como ele foi importante e como os artistas, vamos dizer assim, tinham uma espécie de um enquadramento. Como a noção de arte não tinha a ver, nada a ver com a noção de expressão, a noção de expressão é muito, bem, a partir do século XIX, a noção de subjetividade aqui, nessa época, ela está se formando. A noção de sujeito, a percepção da singularidade. E a arte vai falar isso devagarzinho, vai se apropriando disso, fica mais profunda no barroco. Então, estou falando de todas as questões que estão em voltas, assim, de onde está fundada a noção de beleza e como o retrato trabalhou isso para poder trabalhar outros gêneros. Também uma questão que eu acho que é interessante a gente falar, a apresentação da noção do divino, a apresentação da questão de Deus como luz e como isso foi tratado desde a Idade Média, essas pinturas retábulos, que eram construções, pinturas sobre madeira, onde a moldura, normalmente, essas pinturas, elas eram concebidas para serem fixas, grande parte delas, em altares de igreja. Então, ela não tinha a noção até então, até essa época aqui, século 15, comecinho do século 15, ela estava ligada à arquitetura, isso que eu quero dizer. A pintura, ela não estava com uma autonomia como objeto, ela vai ter, ela vai ganhar autonomia como objeto quando for inventada a pintura sobre tela, que são os irmãos Van Eyck em Flandres, em 1420, 1430, por aí. Então, vai virar um objeto e vai subverter totalmente, vai se aproximar de um conceito de arte, porque ela não está mais ligada à arquitetura, ela tem um valor autônomo e de, um valor de coisa, né? E a beleza está dizendo assim, ela também podia estar associada à noção da fatura, da excelência, né? Aqui, a Dricate dizia, né? A beleza na fatura, nesse artesanato, mas também não é isso, é mais do que isso, né? E também tem um comentário assim, né? A arte como a antessala do sagrado, que dá acesso, né? Ao sagrado, mas esse sagrado às vezes ele é o mais do humano, né? O mais do humano. A possibilidade de devolver o humano aquilo que é comum a todo ser humano, né? Que é a sensibilidade e ela vai ser sempre emancipadora se ela puder se transformar em pensamento. Estou vendo aqui que a Tereza está dizendo que a leitura que eu estou fazendo seria atual, mas os artistas renascentistas pensavam e almejavam uma construção da beleza através dos cânones. Sem dúvida, Tereza, os artistas não tinham essa noção, perdão, não tinham uma autonomia de interpretação. Os cânones eram, se a pintura era religiosa, e grande parte era, ela obedecia completamente os cânones, os padrões de representação da igreja. Então, essa noção é muito recente, tá? É muito, tem, tem duzentos e poucos anos a noção de interpretação, de sujeito, de liberdade, que vem na modernidade. mas até então completamente os cânones e ele, você vê isso, a noção de representação da figura humana, as narrativas religiosas ou mesmo mitológicas, todas obedeciam a cânones que vão ser sistematizadas, que vão ser organizadas no período, no século XVIII, na forma das academias de arte. Mas, aquela, aquele, aquele padrão existia, vamos dizer, é de uma maneira complexa como isso se transmitia, né? E tem vários comentários aqui que dá para a gente ir avançando aí, como estão falando, mas essa noção de Deus como luz e a função da beleza, essas narrativas que tinham uma função para uma população completamente analfabeta, onde a igreja precisou das imagens dos artistas, produzidas pelos artistas, para poder ter um caráter assim, educativo, de transmissão de uma mensagem. Mas é interessante como cada ateliê, cada oficina coletiva de artistas produziam as imagens dentro desses cânones, mas com uma singularidade, cada um tinha essa, não diria uma liberdade, mas uma marca pessoal, não pessoal, uma marca do ateliê, né? Então, olha, tem um comentário de Deusani que se na arte contemporânea a beleza deixa de ser agradável. Sim, essa noção ela vai perder, né? Mas voltando ali, eu ainda estava pensando, os cânones falando, tinha uma função pedagógica da arte, a narrativa da arte, né? Ela sempre estava subordinada a uma narrativa dentro dos cânones, dentro dos padrões, né? Olha, eu não sei, a Inês faz um comentário que a beleza nos traz um descanso, uma harmonia interna, eu estou me perguntando se, não sei exatamente se eu sinto isso, estou abrindo aqui aleatoriamente uma pintura do Guilandaio, do, de 1485, justamente um retrato, não sei exatamente que se o que eu sinto, não sei, eu perdi quem fez o comentário, aí eu perdi quem, acho que não vai dar tempo de eu ver quem fez, foi a Inês Guerreiro, né? Que traz um descanso, é um descanso, uma inquietação, Inês, não sei o que que a gente tem aqui, né? Quer dizer, quando eu olho essa figura aqui, cujo olhar não me vê, mas escapa, ela vê uma outra coisa do que eu vejo, para mim, forma uma triangulação, eu vejo o olhar que vê, mas que vê fora do que eu vejo, então, para mim, o assunto dessa pintura, o mistério, vem muito desse jogo, e toda a representação, todo o que ela me mostra, não tem nada a ver com o olhar, porque existe um absoluto, se eu, de fato, estivesse olhando para esse colar dessa mulher, eu veria o resto desfocado, então, o sistema de representação que tem aqui, onde tudo tem um foco, ele é uma idealização, o próprio pintor sabe isso, se eu vejo todo o ondulado do cabelo, da figura, ou o lenço, tudo o que eu vejo, ele tem um olhar absoluto, que não tem nada a ver com o olhar da circunstância, e eu acho que os artistas perceberam isso há muito tempo, então, essa percepção de que não é na exatidão que está a verdade, ela está em outro lugar, mesmo com a construção da perspectiva, da perspectiva como ferramenta de representação do real, sempre se soube que aquele real que estava lá não tem a ver com o real do estar no mundo, né, e uma outra pintura do Giorgione, aquele que eu mostrei que pintou a própria esposa, né, e aqui eu tenho a impressão que também é essa figura, essa pintura extremamente enigmática chamada A Tempestade, e que ela é de 1507, interessante, é, para mim, é uma pintura maravilhosa, assim, onde também todo o sistema de representação de uma beleza que ela tem, traz uma inquietude, né, e não à toa, essa tempestade e essa figura que amamenta imerso no mundo onde está chegando essa tempestade, ameaçadora, né, será que, às vezes, eu sempre acho que é aí que está o território da arte, né, ou então, quando a gente olha uma pintura do Velázquez, em que, de novo, você olha uma Vênus que se olha no espelho, só uma curiosidade aqui, é, o, o escritor Marcel Proust, para uma determinada cena no, no, no romance dele, que é uma descrição da amante do personagem, é, que está dormindo, que ele chega e a vê dormindo, para a descrição daquela cena, o Proust se utilizou de uma coleção de cartões postais dessas Vênus, todas que eu mostrei, do Giorgione, do Tiziano, enfim, do Velázquez, Góia, até Manet. Então, é interessante como esse tema, quando você olha essa figura, é, e a noção de beleza não é exatamente só o corpo, o corpo maravilhoso da, da Vênus, está, está além, então, a noção de beleza sempre escapa a semelhança, ela está muito aquém ou além da, da semelhança. pegando, desculpe, é, o, essa pintura do Piero de la Francesca também, do comecinho do século XV, de 1400, essa representação do retrato, dois rostos também que eu acho que vale a pena ver como representação. Estou vendo um comentário que eu acho que da Dricate aqui, se a beleza também como consequência de um monte de coisas, né, Dricate, eu acho que é isso, né, e a Cristina Santos aqui está dizendo que a sua crença na inquietação, mas eu também penso isso, na, aquilo que te apazigua, é, não te, não te captura por uma experiência, mas aquilo que te inquieta, que te desestabiliza, é meio uma condição da arte, né, que te desarranja, como aqui a Roberta está falando, acho que é isso, e a Nona faz um comentário interessante, poder ver, enxergar, aí está a beleza, quer dizer, então, Nona, eu vou te responder com aquela parábola de Jesus Cristo, né, que são os olhos a lâmpada do corpo, se os olhos são bons, tudo será luminoso, se porém os olhos são maus, tudo estará em trevas, então, depende das trevas que cada um tem em si, se só tem trevas na sua alma, não vai conseguir enxergar, mas eu acredito que é muito, tem um papel a educação, a educação do olhar é muito importante, por exemplo, você tem um imbecil de um presidente da república, que nunca deve ter lido um livro, que nunca se refere a um filme, que não tem referência a nada que tenha a ver com transcendência, é só um boçal que você percebe, percebe pela precariedade de pensamentos, de proposição, então, assim, não há espessura humana nisso, só uma coisa maquiavélica, só o mal, o mal representado, então, eu acredito, sim, profundamente, na educação, na educação, e, no caso, eu aqui como artista, na educação do olhar, então, sem dúvida, que a beleza tem uma ligação com o momento, né, o momento cultural, mas transcende, quando a gente fala em perpetuação, eu falei desde o começo, tem uma perpetuação do quê? Quando eu vejo aquela, a tempestade do Giorgione, ou uma Vênus qualquer, não tem só circunstâncias, circunstâncias históricas, e eu poder falar que a função dessa pintura não era para decorar em cima de um sofá, que uma função erótica, os diversos gêneros, o retrato como uma afirmação de poder, ou um, enfim, sempre tem uma circunstância, mas também tem uma coisa sempre que escapa na arte, que escapa a época, eu desconfio toda manifestação artística ligada muito a um, a um fato, quer dizer, o que sobra não são mais os fatos, então não é a pandemia que vai te fazer um artista incrível tratar da pandemia, é uma coisa que está além disso, eu não sei, a meu ver, não é uma verdade, mas estou dando um depoimento aqui, e também eu diria para a Cláudia Tennis que a beleza não é a busca do perfeito, aliás, é até no imperfeito, em outras dimensões, para que a gente podia falar de beleza, esse autorretrato do pintor Dürer, que claro que faz uma brincadeira com a imagem construída pelos cânones da igreja do que teria sido o rosto de Jesus Cristo, mas se você te convir que esse rosto dado pela igreja não é jamais de alguém do Oriente Médio, né, então, mas a noção de beleza, eu vou ver, é um tema que não se esgota e é tão grande para a gente poder continuar falando dos outros gêneros artísticos, eu vou fazer mais uma live disso, depois eu mudo, e os cânones seriam também espirituais? Não, não, os cânones são dados pelo poder, por aqueles que encomendam para a função adequada a uma função, eu acho que espiritual é assim, os ateliês produziam pela mão do mestre e dos discípulos, aí aparecia a espiritualidade de quem fez, deixa eu só ver se eu estou perguntando, aqui eu não sei, a Alessianita falou uma coisa que eu não entendi, ele vê o perfeito dentro da sua alma, ele quem? É, e a arte, a gente não consegue pôr numa gavetinha, numa caixinha dizendo o que é, nem a beleza, né, e a Leila aqui faz um comentário interessante sobre a distorção, ela lembra aquela pintura do Eduard Munch, o grito, as cores puras, né, aquele drama que está contido lá, é muito difícil a gente não dizer da beleza, mas ele é quase horrível, né, então, o feio, o belo, fazem parte, né, e a questão é, o que nos afeta, o que é capaz de nos surpreender, será que você precisa de uma sinfonia com 140 músicos, ou se você pode ser só com o solo de um instrumento, você pode ter uma sensação de beleza, um encontro com a beleza, né, deixa eu só ver se algum comentário mais que eu meia antes o fechamento aqui, a Cristina Santos está fazendo um olhar que não vê, é muito comum, tem ouvidos que não ouve, né, pessoas que não conseguem falar, aliás, a exclusão da educação é tirar daquele, a capacidade da expressão, é isso que você encontra, você vê, inclusive, numa escola de periferia pobre, a dificuldade da expressão, a dificuldade de dizer, não é que aquela pessoa, aquele sujeito, não tem, ela sente, mas você vê que, sei lá, se eu chamasse o capitalismo, o que, que tira aquilo que é próprio do sujeito, a linguagem, não existe, talvez, uma das grandes crueldades do mundo é você tirar a linguagem de alguém, porque o privilégio de sentir todos têm, mas se ele não tiver a linguagem, ele não pode transmitir, ele não pode trocar, né, o que acontece consigo, da ordem da loucura, né, então, aqui a Nona está falando, não, então, saber ver, enxergar, não se sabe nunca, você desenvolve, né, saber, se educa seus ouvidos, mas não é uma vez que se educa que você está educada, que você sabe ver, que você sabe escutar, que você sabe falar, não, aliás, o humano está fundado no fracasso de cada uma dessas possibilidades, e é na reflexão dessa impossibilidade que é construído o nosso fazer, né, artístico, então, a beleza é uma operação, né, toda, não é alguma coisa só que está fora, a beleza como referência do real, eu acho que distante disso, né, só para terminar a live de hoje, eu tinha selecionado uma pintura que para mim, sempre, desde criança, sempre adorei, uma pintura do pintor Chardin, de 1730, mais ou menos, que tem uma metáfora sobre o que a gente está falando, que é um menino assoprando uma bolha de sabão, ó, e repare que tem um outro, então, o acontecimento, a magia, olha o que que é assoprar uma bolha de sabão se não é a produção de um acontecimento efêmero, que vai estourar, são segundos, mas ao mesmo tempo, a bolha de sabão, ela contém, ela é território, ela é fronteira, ela revela a beleza, não, a metáfora que está aqui na ponta do canudinho, assoprando a bolha de sabão, e quem está realizando, olha para ela, como aquele garoto também, que está na penumbra, que também olha para ela, então, repara que, de novo, uma triangulação, nós olhamos alguém que revela, que evidencia, dá a ver esse acontecimento e esse olhar que pode ser o nosso, quase que um espelho de nós mesmos, esse olhar, então, eu acho que Arte é a produção desse jogo, desse jogo de sentidos, que tem aqui, meio, não sei, das imagens que eu queria mostrar, eu terminaria com essa aqui, do Chardin, e vou ver mais os comentários, que é super importante para mim, e aqui, a Dricate fala, só o planejamento das culturas gregas, já são incríveis, sim, greco-romanas, e a Wanda está dizendo alguma coisa, sim, a gente precisa apurar, educar, o olhar, então, olhar, quase que todos temos, com exceção daqueles que têm uma limitação física, todos temos, o que acontece é que o olhar vê coisas diferentes, então, identifica, circunscreve coisas diferentes, a gente saber, então, o olhar mais, que tem um espírito, que tem uma alma mais, de profundidade, vê mais, e consegue revelar mais para os outros, talvez, então, onde está o belo, eu acho interessante ficar nessa, nessa, como é que fala, como se fosse pendular, um pêndulo mexendo, 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 e a Janete Zeido, também é artista, que fala, o que nos captura, não é a beleza, mas é justamente o enigma, é alguma coisa que transcende, que está além, sim, a gente olha aqui, a gente pode falar, o Tudero Arte, ele está falando, que o Humberto Eco fala da beleza dos monstros, do Bosch, eu mesmo falei da beleza, a beleza do feio, do horror, eu até mencionei umas fotos, do Afeganistão, completamente, Cabu, destruída, e umas figuras andando, você tem, ou mesmo, da Síria, do pós-bombardeio, quarteirões, arrasados, mas, aquela imagem, ela tem um caráter quase que épico, da destruição, mas, é quase obsceno, mas a gente sente, há uma beleza, na imagem, pelo amor de Deus, na imagem, não no horror da guerra, mas, é, por isso que eu usei a palavra obscena, e, e que nos inquieta, e que nos incomoda muito, porque ela quase podia dizer, o próprio Sebastião Salgado, se ele não estetiza, tem uma visão estética do horror, da miséria, da fome, da morte, né, então, a beleza, onde ela está, onde ela nasce, ela deve nascer, de um atrito, entre o real, e a espessura, que nós temos, né, de alma, né, então, só olhar para a gente, não estourar aqui, estamos quase estourando o tempo, então, eu acho interessante, a associação, da noção de beleza, e verdade, E aqui, a Erika está dizendo, que ela é professora de arte, de uma escola, você tem um papel, extremamente importante, que tomara que você consiga, falar de arte, além da expressão, que a expressão, é alguma coisa, mas não é, o conteúdo da arte, não é expressão, tá, então, é esse quadro, vocês olhem mais atentos, esse quadro do Chardin, da bolha de sabão, que é a revelação, para mim, do que que é o humano, né, bom, gente, eu não vou poder continuar aqui, tem muitos comentários, se não vai cair a live, ela vai ficar, mas eu prometi, que eu vou continuar falando, desse tema, circunscrevendo, para a gente poder continuar, olhando os gêneros de arte, e tendo, vamos dizer, nos aprofundado um pouquinho, na nossa conversa, nossas trocas, do que seria, a beleza, enfim, para poder aprofundar, as nossas percepções, tá ok? Então, super obrigado, fiquem bem, quietinhos, né, e a gente se vê, na próxima terça-feira, eu peço desculpas aí, mas não foi, essa questão do atraso, aqui hoje, comeu assim, oito minutos, da nossa live, então, até, até mais, olha, e insisto, mais uma vez, quem quiser receber, uns e-mails, que eu estou mandando, semanalmente, de alguma questão de arte, uma observação, se inscrevam, por favor, entrem, na, na minha página, aqui, que tem a indicação de como se inscrever, deixar seu e-mail, para poder receber, tá bem? Então, muito obrigado, e até, até essa que vem.